Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o meu disco voador? Você conhece tudo sobre a Área 51, um dos lugares mais protegidos dos Estados Unidos? E é verdade que uma galera já trabalhou ali e falou que existe alienígena lá dentro? É isso e muito mais que você vai saber nesse vídeo. Então, puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, já vai deixar logo seu joinha! Se você curte grandes mistérios da humanidade, com certeza já ouviu falar da Área 51. E se você é um fodinha, também. Já falamos várias vezes nesse canal sobre a Área 51. Mas quando a gente fez foi bem no começo do canal, então a gente falou assim, precisamos fazer uma versão melhorada reunindo tudo sobre a Área 51 e trazer pra vocês. A Área 51 fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ela fica em um lugar totalmente isolado e a cidade mais próxima é a 40km. E a cidade tem 100 habitantes. A segurança ao redor do lugar é bastante pesada. Só que isso é meio bizarro porque não tem cerca nenhuma ali. Você simplesmente sai andando no deserto e do nada encontra placas dizendo do tipo... Você está entrando em território do governo. A segurança está autorizada a usar força letal. Ou seja, vai morrer se passar mais dessa porra. Pisou, morreu. Aqui você vai morrer. E existem até boatos que ali no deserto existem homens camuflados pra fazer a segurança. Sem contar também sensores de movimento que podem distinguir pessoas de animais. Pra não matar o bichinho inocente. Então tem que ir que nem um animal. Vai perceber, né? Não, caralho, mas aí vai falar. Pé, pé, ser humano. Pum! E esse lugar se tornou um dos lugares mais misteriosos do mundo graças ao próprio governo americano, né? Que colocou uma área top secret e não falou nada sobre nada que acontece lá. Obviamente, né, que todo mundo ia ficar. Que porra de lugar é essa? Que porra é essa? E depois de muitas especulações, só em 1994 que o governo americano assumiu a existência de um lugar chamado Área 51. Fica ali, ó, realmente tem uma base ali, não sei o quê. Mas é só isso. A gente... Não tem nada de especial. Planta mandioca lá. No deserto. Óbvio, né, galera, que eles não falaram o que fazem lá dentro, o que já fizeram, o que já encontraram. Não vou falar tão cedo. Só que em 2013, alguns documentos vazaram e a galera descobriu mais ou menos pra que servia aquele lugar. Segundo esse documento, esse lugar servia para projetar e testar alguns aviões de espionagem. Só isso. Avião de espionagem na Área 51. Tá bom. Acho que tem outros aviões. Aviões. Aviões redondas que voam, uns bichos lá. Mas também, meu amigo, não são qualquer aviões. São aviões supersônicos, igual o da Mulher Maravilha. Aqueles que são invisíveis, né? É. Além desse, outros aviões fodões também teriam sido criados na Área 51. Como, por exemplo, o avião Locked U-2, que pode voar até 21 quilômetros de altitude. Caramba. O bichão fica lá em cima. E ele é especializado em espionagem, tá ligado? Ele vai voando lá em cima, ninguém percebe, vai podendo olhar tudo lá de cima, traçar estratégia. E esse avião também foi bem utilizado na Guerra Fria, onde o avião ia nas bases inimigas para espionagem e tal. Mas, mano, agora vamos parar para pensar. Eles fizeram esse avião para a Guerra Fria e depois de 20 anos não fizeram mais nada. Tipo, a nossa função é fazer aviãozinho. Tá bom, né? Se a Área 51 é bastante famosa hoje em dia, tudo isso é graças ao caso Roosevelt. O famoso caso Roosevelt de 1947. Já falamos em vários vídeos sobre esse caso e é um caso muito interessante e muito legal. Você deve saber por alto. Se você não sabe, foi um caso que aconteceu no Novo México, quando um fazendeiro achou destroços que teriam caído do céu na sua fazenda. Hoje em dia dizem que esse caso era apenas um caso de balão meteorológico, como tudo que eles dizem de caso de Alien, né? Esses balões caem. A explicação para a ET é balão meteorológico. Só que na época foi meio diferente, porque o exército americano entrou em pânico, saiu correndo para esconder e pegar tudo. Para pegar as coisas. Para que? Para ninguém ver e para onde eles levaram essas coisas. Para 51, óbvio. E foi aí que tudo teve início, né? Porque o exército teria pegado todas as coisas para estudar. Os destroços. Criar coisas novas, né? Inclusive, até mesmo o próprio corpo de um alienígena teria sido levado para 51 para ser estudado e tudo mais. Então, o pontapé inicial da área 51 começou com o caso Roosevelt. Em 1947. A gente tá fazendo vídeo sobre essa porra, né? Mas também tá lá até hoje, cara. Como o Daniel falou, esse caso aconteceu muito tempo atrás. E anos depois, a galera não deu muita importância. Ficou no esquecimento. E essa história de área 51 só foi voltar a bombar quando um ex-funcionário resolviu contar algumas coisas que acontecem por lá. Cara, se um cara entrar no meu trabalho e falar as coisas daqui de dentro, eu mato ele, mano. Sai louco. Você acha que o cara sobrevivia depois disso? No final dos anos 80, surgiu um cara chamado Robert Lazar, que chegou na imprensa e disse que havia trabalhado no S-4. Pra você que não sabe, o S-4 seria o setor mais secreto da área 51. E ele disse que seu trabalho era descobrir e replicar a tecnologia de 9 discos voadores que o governo teria guardado ali. Você não ouviu errado 9 discos voadores que o governo teria deixado ali. Antes era aviãozinho só, né? Agora virou disco voador. Mas já virou 9 discos. Além disso, ele também falou que quem coordenava todo esse trabalho era um cientista chamado Edward Teller, que é ninguém menos que o pai da bomba H. É uma bomba hidrogênio. Pra quem não sabe... Bomba H, bomba hidrogênio. Bomba H ou também bomba termonuclear. Hidrogênio. É claro que esse Robert Lazar poderia estar criando uma história, uma mentira, né? E foi aí que foram investigar quem era esse cara. Descobriram então que ele não tinha estudado em nenhuma das universidades que ele falou que estudou. Ela estaria meio mentindo, né? Mas aí ele explicou que todos os registros da sua vida teriam sido excluídos ao entrar na área 51. É uma lenda que cria uma outra lenda. Outra lenda. Dizem também que não foi encontrado nada de seus estudos porque o governo teria apagado todas as informações pra ele não sair falando. Doido ou não, verdade ou mentira, esse cara acabou dando muitas entrevistas e as teorias das conspirações foram aumentando e tal. O que que tem ali? Quem me diz? Não vou falar. Não adianta você falar se eu fizer vídeo e perguntar porque eu quero que você se foda. Pergunta lá pros caras que você sabia, que sabe tudo, não sabe? Sabe porra, né? Beleza, mas até aí tudo bem porque só foi mesmo aumentar a história toda no final do século 20. Quando finalmente apareceu a primeira foto da área 51. Como já falamos, o lugar ali é totalmente protegido, né? Não só terrestre, também aérea. Ninguém pode sobrevoar o lugar sem autorização prévia, senão... Míssel na bundinha do avião e xablau. E tem até um vídeo interessante dos caras que tentaram se aproximar de lá e acabaram sendo parados pela polícia, enfim... Não precisou que ninguém voasse ali em cima para fotografar e tirar fotos da área 51. Até porque um satélite soviético fez esse favor pra gente e tirou fotos do lugar e acabou vazando na internet. E assim galera, tem a foto da área 51? Tem. Mas não mostra nada demais. Na foto você vai ver no máximo umas construções. Uns prédios, uns hangares... Tem uma pista, também tem um campo de beisebol ali onde certamente os funcionários brincavam. E tipo, é isso gente, você não vê um ET correndo, uma explosão de uma arma... Nada. Aquilo lá embaixo... É... Tá tudo pra baixo. Gente, o grande lance da era 51 é exatamente isso. A gente não vai saber o que tem lá. Não vai saber. Você pode ir ali, você pode voar por ali, você pode tirar quantas fotos quiser que você nunca vai descobrir o que tem ali. Até porque os grandes laboratórios da era 51 ficariam a 10 andares debaixo da terra. 10 andares de prédio pra baixo. Alguns acreditam que cada andar seria responsável por alguma coisa. Então, o primeiro andar seria sobre tecnologia alienígena. Segundo, sobre como eles pensam. Terceiro, sobre aviões. O sétimo andar, se eu não me engano, eles estudam as esferas do dragão. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado. E olha só, todos esses temas que a gente traz aqui pro canal. Área 51, Illuminati, Deep Web, que dá pra ser bastante explorado. A gente vai explorar. Então deixa seu like, deixa seu comentário. Se você gostou então deixa seu like também. E também tem nossas redes sociais aqui. Instagram tá aqui na tela pra você seguir. Beleza? Se inscreva no canal também se inscreveu. Isso. E agora se você já se inscreveu. Isso tudo pessoal. Valeu. Valeu. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você é um fodinha, já vai deixar logo seu joinha. Yeah! Onde está? Onde está o disco voador? Não! Ficou da hora, mano. Já chegou o disco voador! Eu vou falar mesmo. É, fala que é mais da hora. Já chegou o disco voador! Já chegou o disco voador! Tchau.